Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay. No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma cópia e a base aqui para o canal. Agora do volante do Botafogo, Patrick de Paula. Espero que vocês gostem. Segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo. Aqueles que não são inscritos no canal, inscreve no canal. Ative essa notificação para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like, compartilhe os vídeos que está ajudando muito o canal. Está crescendo, tem mais conteúdo de 2021, galera. E aí 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 Tchau, tchau.